Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camp Em nome da Speedo e em nome da revista Swim Channel Estamos aqui ao final do primeiro dia do Troféu Maria Lenk Diretamente do Parque Aquático Maria Lenk Na companhia do Daniel Takata Nosso companheiro de Best Camp diretamente de Londres Nos Jogos Olímpicos do ano passado E aí Daniel, o que você achou do primeiro dia de competição Primeiro dia começando com os 200 metros de estado livre feminino Bom, a gente me dá uma grande honra, um grande prazer estar de volta aqui na Best Camp Aqui no Troféu Maria Lenk A gente começou com 200 metros de estado livre feminino Foi uma prova que eu achei muito boa da Jéssica Que ela melhorou o tempo dela A gente já tinha feito 2-1 esse ano E ela melhorou um pouquinho 2-1 para a Manuela Eu acho que talvez esse recorde sul-americano pode cair no Mundial Caso a Joana Nade Ela pode até tentar na seletiva Não sei se isso vai acontecer Eu acho que ficou um pouco de decepção Eu esperava tanto mais da Manuela Tanto mais da Jéssica A Jéssica já tinha nadado mais tranquila pela manhã Na duas semanas no Grand Prix de Mensa no Arizona Eu esperava mais das brasileiras A fé que a holandesa brincou na prova Chegou deslizando Eu queria ter nadado para 1-57 ali Mas voltado para classificar as nossas nadadoras para o Mundial Eu sei que 1-58 é muito difícil Mas está na hora das brasileiras nadarem na casa para 1-59 E quebrar esse recorde sul-americano Eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa prova De tarde, principalmente nos dias do livro masculino O pessoal piorou bastante De manhã a gente tem o índice do Nicholas E na verdade ele está batendo Na trave faz tempo desse 1-47 sem trágio Ele já fez 1-46 sem trágio Mas sem trágio ele está batendo faz tempo no 1-47 A prova do Nicholas pela manhã foi muito boa De tarde já era outro nadador Não era a mesma coisa O Fernando Henrique até tentou Fez a sua melhor marca pessoal O 49-23 é a melhor marca pessoal do Fernando Ficou a pouco mais de 4 décimos do índice para o Mundial Mas nós tivemos uma tomada de tempo depois Com o João de Luca que fez 1-48-72 E foi uma tomada de tempo pedida pela comissão da CBDA Ou seja, João de Luca e Nicholas Oliveira Devem ser os dois nadadores do Brasil Nos 200 livros no Mundial de Barcelona E depois a gente teve o sem-conce feminino E o time já tinha pegado o índice de manhã Com 1-1 1-0 né Agora ela piorou um pouquinho na final Ela não tinha quebrado ainda a barreira do 1-2 Quebrou E quase quebrou a barreira do 1-0-0 Mas de tarde não foi a mesma nadadora Ela passou 3 décimos valentos nos primeiros 50 metros Mas no final cansou ainda mais E acho que talvez o fato de já ter feito o índice pela manhã Criou um pouquinho ali de desmotivação Acabou nadando para 1-2 Médio E eu acho que não foi o resultado bom Agora o segundo e terceiro lugar Sendo duas meninas mais novas E as duas ter nadado para 1-2 Foi um resultado que me agradou É... no sem-conce masculino A gente não teve índice né O Daniel passou perto de manhã E detalhes foi em quarto lugar Mais de um segundo É, ele piorou bastante Mas se mantiver esses tempos né É ele que vai para o revezamento né Isso é uma questão interessante Mas tem um detalhe O Guido até falou depois da prova No ano passado ele não nadou nenhuma vez na casa do 54 Ele fez hoje Olha, eu acho que essa prova ainda pega fogo lá no Campeonato Brasileiro Daqui a três semanas Entre Guido e Daniel E o Daniel e o Léo de Deus Ele ainda vai atrás dessa prova Porque ele fez 54 e 9 não está muito distante não É, foi a primeira vez que ele andou para 54 Ele já tinha feito o menor tempo pela manhã 55 e 1 já tinha sido a melhor marca pessoal dele pela manhã Era 55 e 2 a melhor dele Fechamos o dia com os 1.500 metros lá do Livre Feminino Que a Apoliana quase passou o pétinho do recorde brasileiro da Nayara Bateu na trave Bateu na trave Durante toda a prova nós acompanhamos parcel por parcel no Sport TV E no Sport TV a gente destacou que ela tinha grande chance de bater o recorde brasileiro Se tivesse fechado um pouquinho melhor na prova E ela fechou, mas não o suficiente É, o melhor dela era 16 e 33 De 2010 Aí ela tinha esse melhor Já fazia três anos Hoje ela melhorou E na verdade fica uma grande expectativa Porque ela pode fazer nas agudabestas Bom, a gente teve esse revisamento E na verdade os destaques dos revisamentos são os parciais Os parciais do revisamento foram interessantes O melhor parcial no masculino de abertura ficou pelo Marcelo Quereguini Que nadou abaixo do índice do Mundial Não vale porque ele vai nadar à prova dos 50 metros lá do Livre Mas o 22.05 é a melhor marca pessoal dele E abaixo do índice para o Mundial O Bruno Fratos, nadando na segunda posição, fez 21.7 e meia A gente sabe que ele é capaz de fazer melhor que isso Se ele já fez melhor que isso Então a gente fica na expectativa para a prova dos 50 E um feminino agressivo Bom, teve o Nicolas também 21.9.2 Eu acho que no caso do Bruno O mais importante não foi o tempo E sim o fato de ele ter nadado em boa condição Porque havia até um risco do Bruno De talvez não nadar nessa competição O Bruno com essa Luchação traumática que ele teve no ombro direito Por conta de uma preparação física naitada Havia esse risco de não poder participar da competição Então eu acho que foi interessante O fato de que ele nadou e nadou em boa condição E o 4x50 livre feminino Que teve essa desclassificação de Enos Mas teve uma abertura de prova muito boa da Graciele Herman A Graciele abriu para 25.20 Que é bem perto do melhor dela Que é 25.12 E isso é abaixo do índice para o Mundial Como ela vai nadar a prova Então ela vai ter que confirmar na prova É, mas já dá uma boa Já entra com um bom espírito A Graciele nadou muito bem Eu acho que foi um resultado muito bom E também teve a menina que fechou o avançamento do Botafogo É, a Alessandra Maquioro fechou para 24.70 Eu vou fazer muito o Botafogo Então isso é uma... É uma... A gente fica com bastante expectativa na luta dessas gols solícitas, né? Pelas vagas do 8.50 livre no Mundial de Barco de Barcelona Melhor do dia Quem foi o melhor do dia? Eu voto primeiro, hein? Eu vou de Etienne Medeiros Fiquei muito satisfeito pelo parcial dela pela manhã 29.4 1.100 Nós estamos sentindo a falta da família Molina aqui Mas a Etienne Medeiros, a penambucana pra mim Ganha o voto do melhor do dia pelo 1.100 pela manhã De tarde? Ah, de tarde eu não vou nem falar Melhor do dia pra mim e Etienne pela manhã Eu vou ficar com a Apoliana Kimoto Por ter se aproximado tanto do recorde sul-americano Do recorde brasileiro, desculpa Da Nayara Então, por ela ter melhorado o tempo dela Ter se aproximado tanto do recorde brasileiro Que eu acho que pode cair em breve E por ela ter mais uma motivação pra melhorar nas águas abertas E quem sabe ter uma performance Na verdade ter uma grande performance aqui nos 800 também Esse foi o primeiro dia do Troféu Maria Lenk Diretamente do Parque Aquático Maria Lenk Nós estaremos juntos aqui até sábado Tudo isso em nome da Espido e da RMS Full Channel A gente volta amanhã Até lá